Sejam bem-vindos à minha cozinha. Hoje vamos fazer caldo verde, tão típico do norte de Portugal, difundido por todo aquele país. Claro que essa sopa, não muito espessa, feita com couve, com batata, é também muito apreciada aqui no Brasil. Então, vou ensinar para vocês hoje a minha forma de fazer o caldo verde. Os ingredientes para o caldo verde são couve, naturalmente, batatas, aqui eu já piquei em pedaços grandes, deixei na água para não escurecer, paio ou calabresa em rodelas finas, cebola em tiras, alho picado, um belo azeite português, água e sal e pimenta do reino para temperar. Não se preocupe com as quantidades, você encontra tudo bem explicado lá na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva, curta, compartilhe e, claro, lembre de clicar no sininho para receber as atualizações. Numa panela alta e de fundo grosso, já coloquei um fio de azeite e as rodelas de linguiça. Vou deixar dourar bastante aqui. As linguiças já estão bem fritas e crocantes, o que formou um fundo na panela de sabor, ideal para o nosso caldo. Já acrescentei a cebola e vou deixar refogar até ficar bem dourada. Lembre-se de colocar uma pitadinha de sal para ajudar a refogar a cebola. As cebolas já estão bem douradas, vou entrar com o alho e deixar eles darem uma refogada também. O alho também já está dourado, já posso entrar com a água, que vai dar uma cor bem bonita aqui para a nossa sopa. E as batatas, que tem que cozinhar até ficar bem macias. Para cortar a couve bem fininha ou em chifonade, como a gente chama na cozinha profissional, já lavei, higienizei a couve, primeiro vou tirar os talos. Pelo verso, tirei os talos, claro que eu não vou desperdiçar, vou guardar para o outro preparo. Agora, dobrar essa couve, acertar ela bem aqui, venho com outra, acerto, pode colocar mais uma folha ou duas ainda. Agora, dobro aqui, tipo um terço da couve, e vou enrolando como se fosse um charutinho bem apertado. Mas tem que ser bem apertado. Enrolado, segura aqui na ponta, tira a parte da frente, e com uma faca bem afiada, vai cortando muito fina. Aqui já está a couve cortada em chifonade, bem fina. Mas uma boa dica é dar uma cortada grosseira, assim, para não ficar fios muito longos. Isso facilita na hora de comer esteticamente, fica mais bonito. Antes de colocar a couve no preparo, vou deixar ela na água gelada por uns 10 minutos, trocando a água umas 3 ou 4 vezes. Isso ajuda com a cor da couve depois de cozida, que ela fique bem verdinha. As batatas já estão bem cozidas e fáceis de amassar até. Você pode amassar com o amassador, eu gosto de amassar com o garfo, para manter alguma textura da batata no caldo. Já essa base que ficou aqui, eu prefiro dar uma mixada nela, uma processada. Eu não gosto muito da textura da cebola. E acho que fica mais elegante a sopa também. O caldo já está liso, vou voltar com a batata amassada e misturar aqui até ela dissolver. Eu sei que quem conhece um caldo verde está falando que meu caldo está meio escuro. É isso mesmo. A gente vai perder um pouquinho em tradição aqui, mas com certeza vamos ganhar bastante em sabor. O caldo já voltou a ferver. É hora de você acertar a textura que gosta. Eu gosto mais assim, mais líquido, mas ainda assim cremoso. Se você gosta mais reduzido, só deixar mais um tempinho. Vou voltar com as linguiças. A couve fatiada e uma boa dose de azeite. É isso que faz a diferença. Não tenha medo de usar azeite aqui. O tempo agora é o que você gosta. Se você gosta da couve mais cozida, deixe um pouquinho mais. Se não, alguns minutinhos para manter a textura da couve, que é a forma que eu gosto. O caldo verde já está no ponto. Agora é só acertar o sal e um pouco de pimenta do reino fresca na hora de servir. Vocês gostam de caldo verde? Eu simplesmente adoro. Então agora é só preparar e claro, me mandar uma foto. Bom apetite e até a próxima!